de novo caos enfrentamento divirtam-se guardiões agora vocês vão ver o que é dor não, vocês vão sentir o que é dor olha isso, já armaram as granadas alguém se matou peguei não esperavam por isso eu vou de 3 mesmo é bem difícil pegar um time inteiro toma você perdeu a liderança o cara previu minha chegada é, vai ser difícil eu ganhar alguma partida peraí, meu super tá, tá assim ainda tem o super ah não oh jaque, tu está zueiro pelo amor nossa, eu errei dois por um Comecto e pegou Mais um já está feito Opa, arma dourada Nossa Opa, mais um Vai na frente Ih, rapaz Quem espera sempre alcança Nossa Caiu mal, uma beleza Ih, rapaz Au, que pegada Mas vocês viram que dá Que é possível Mas vocês viram que o cara conseguiu sobreviver O golpe de pistoleiro Foi só dar um cheirinho pra completar Eu vejo tiros Quem é o próximo? Temos um sortudo Ah, quase Opa Tipo Não ative durante o pulo Foi um Foi outro Ah, já era Pistoleiro não Arma dourada não dura muito Ah Quase peguei ele de novo Quem está aqui Peguei De martelo Ih, rapaz Peguei mais um Não vai dar pra pegar 15 Baixo de arco Não deu também É Até agora Porque eu peguei time bom Eu sei que o time é igual as pernas de uma mesa Se uma perna for mal A mesa inteira cai Eu vi isso no Power Rangers Foi um Quem é o próximo? Foi o outro É Três abatidos É Tu morreu Tu morreu Mas te levei junto Ah não! Dizem que é o melhor do jogo. Como se fosse... Nossa, pegaram o cara do martelo. E já era. Ah, me pegaram. Mas já ganhamos. A não ser que eles virem. Tudo é possível. Um placar desses. E concluímos o marco do Crisol. Marco com o Caçador. Você ficou cara a cara com a morte. E cuspiu naquela ossuda. Seu diabólico... E cuspiu naquela ossuda. Meu Deus. Destiny 2. A Era das Vírias. Mas, como sempre. Nós vamos ver o que ganhamos de loot. Enfim. Nós testemunhamos que o modo caos. Todo mundo toma no cu. Mas é divertido. Todo mundo é oprimido. Humilhado. Morto. Mas é divertido. Então. Vamos aqui. O que é isso? Ah tá. A Ikora tem uma quest. Ah. Antes de... Coloque na... Maior luz possível. A maior luz possível. Para o meu caçador. Até este momento. É de 330. E depois eu descarto os materiais. Eu vou descartar agora. Vamos ver. Eu tô cheio de manota. Vou infundir isso daqui. Com essa aqui. E... Eu não sei por que não tá carregando. Mas beleza. Vou infundir isso daqui. Deixa eu ver. Isso daqui... Cara, os bagulhos já eram pra estar aqui. Por que que enrola tanto pra carregar? Isso aqui descarta também. O fantasma não tem valor de luz que nem no... Dash nenhum. Tem que pegar alcanos. Vamos lá. Ah é. Clima de alvorades. Todo mundo natalino. Tudo está à venda. Dê uma olhada. Tudo está à venda. Teve Black Friday? Ah, não confie nela. Não teve Black Friday. Guarda florestal. Aparato de... Uh, peraí. Ornamento. Cara, que... Ficou estranho. Mas ok. Vambora. Vamos lá falar com o seu Shax. Ei, Shax. Quanto de luz tu vai aumentar? Pra mim. Bom, o engrama é até 330. Assistir a você me faz querer poder voltar a competir no Crisol de novo. O que lhe impede? Ah, 330 é o máximo. Um capaceto e uma pistola. Putz, que paia, rapaz. Volte são e salvo, caçador. Você é um dos bons. Você é um dos bons. Ah, tem 335 de capacete. Então eu vou infundir esse daqui com o 335. Diga à vanguarda que se quiserem guerreiros melhores das linhas de frente, eles precisam me dar aquele... Ainda tem bastante inimigos pra combatear. É a gente ou eles? A gente ou eles? Não tem pistola que preste, infelizmente. Já que a legião vermelha cessaria lá, é preciso derrotar o oponente completamente. Vamos lá falar com a Ikora. Acho que ela tem alguma coisa para mim. Ah, tem que pegar presente? Ah, dá pra pegar. É, tá. Era só pra pegar o presente. Lembre-se, pessoas, tem que pegar o presente diariamente. Tem que pegar o cano do titã. Cristal de luz crespuscular. Nossa, velho. É uma quest mais difícil que a outra. Então tá. Esse foi o marco do Crisol com o caçador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer no Crisol. Ah, tem que completar mais partidas no modo caos. Então não acabou. Vambora. Agora sim. Tem mais coisa ainda. Além do marco, é claro. Caos enfrentamento. Oi. Tá faltando um. Como irão lidar com o caos absoluto? Então tá. Vamos botar nossa armítia de arco. Cara, eu não gosto quando os ícones demoram pra carregar. A gente era pra estar ali. Toma ali. Toma ali. Ah é, parceiro. Tem arcana aqui. Ah, seu bosta. A liderança foi perdida. Mas a batalha ainda está acirrada. E o rapaz? Não gastem toda essa munição de um arreio só. Ah, eu peguei alguém. Coveiro Gaúcho Olha o nome da pessoa Eles tomaram a liderança, mas você pode virar esse jato Ah, estou queimando Peguei Nossa, que difícil que eu vi Muito obrigado 5 minutos, ainda muito bom Ah, seu... Ah Tá bom É, já era pra estar apelando Não empurra Deu Dois Ah, errei Errou feio, velho Precisão Ah, perdi muito tempo 80% Acho que mais dois ou três tiros já Sento É, se ativasse Mas ainda não acabou Não acabou Vai acabar Nossa, o cara precisou De dois tiros Ah Ah Nossa Super Mó da foca Ativei cedo demais Faltam três minutos Ah, não Filho da puta Mat Murdock Demolidor Olha só o que você pegou Olha só o que você pegou E aí Vai botar alguém Não deixem os inimigos levar essa sem luta Xingo mesmo Após que quando vocês morrem O meu pistoleiro Você deve tá me xingando Nossa Vai lá Imprime mais, colega Ninguém mandou atativar o super Com energia baixa E já era Oi, 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 oi Toma Acabou com a festa deles Acabou com a festa deles Dois por um Dois por um O outro foi assistência Vamos ver Vamos ver Essa derrota E lute novamente Ah Errei Como tá o Marco Rapidão Você perdeu Você perdeu Esta luta E daí Lute de novo Ah, peguei todos os desafios Do Crisolis Agora sim Marco atualizado Ah, XP de clã Vamos ver O que mais tem Ah, mais uma partida Aí temos mais um loot Para pegar Agora sim Meu Deus Que almo feio Destruam eles Com a sua luz Bom, todos os desafios Concluídos Agora é só Passar essa partida Só terminar a partida Oh, pessoal Tomem cuidado Com a granada De pulso Do titelo É muito apelona Nossa, como é que Tu teve sorte Que eu jogo mal O Crisol Quando jogo Com o Gabriel Minhas habilidades Melhoram Ah Cara, esse canhão De mão Da bandeira De... Eles têm a liderança Mas a partida Não acabou É agora Guardião Esmaque eles Esse canhão De mão Da bandeira De ferro É muito bom PVP e PVE Seu bosta Obteve a liderança Por enquanto Você perdeu a liderança Nossa, não dá pra ver nada Eu teve a liderança Que isso É muito objeto voando Tchau Tchau Obrigado Tchau Ah Me levou também Pega aí Orbe de luz Tá muito longe Vitor 42 Vocês estão avançando Continuem assim Nossa Peraí Repare Você parece que eu senti dor Cinco minutos Toma Tu quebrou um vaso Cara Tchau Meus cairos de mão Demais Ah Tem um zerro Ela Apelão Xingo mesmo Cuidado Seus inimigos Estão diminuindo A diferença Eu tô percebendo Acontece que Quando O pessoal Começa Quando o pessoal Começa Tá com Ver que o placar Tá bem lá Acima Eles começam A relaxar Não dá Tem que focar O tempo inteiro Só relaxa Depois da partida Beleza Ah Ah Você teve sorte Sobreviveu Meus três tiros Não Aqui não tem como Os inimigos Querem vingança Não Permita Lila Lovecraft Lorecraft Ela adora Construir O cara Tá Não Muito Arriscado Ah Ah Meu Deus Acabou Bem Na hora O super Quem tá aqui Aí eu errei Todos os tiros Possíveis Aí eu E eu E eu fiz o brilhante Serviço De deixar os inimigos Diminuir o placar Bom trabalho Bom trabalho Ah Era Du Ah Não dá pra ver Cara É muito Objeto Os inimigos Eliminaram A vantagem De vocês É Precisamos De um milagre Quem tá aí Quem tá aqui Cara Essa esquiva De meia tigela Estão quase lá Quase lá Toma Opa Não esperavam Mesmo Cadê 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 Uma vitória Bem executada Toma Me vinguei De ti Complete Assalto Da Vanguarda Sem arrependimentos Nessa No tubo Hein Ah Nossa Velho Mas os caras Tavam ali Não sei Que milagre Os meus Colegas Fizeram Pra Aumentar A diferença De novo Os assaltos Da Vanguarda Vai ficar Em off O Crisol É legal De ver No Utobas Agora Vamos ver O que Eu ganhei Será que dá Pra abrir Aqui Ou tem que ir Lá No Eververso De novo Deixa eu ver É É Tem que ir Lá No Eververso Vamos ver O que Temos Aqui Isso Agora Faça De novo Ah Mais Moedas Esses Novos Refrutas Me Lembram Você Agência Cheia De Poder De O que Tem aqui No Correio Falando Em Correio Meu Gran Turismo Tá Lá Em São Paulo Até Agora Faz Doze Dias Ou Treze Porque Esse Vídeo Está Sendo Porque Este Vídeo Está Sendo Postado Numa Quinta Feira Depois Eu Pego Tudo Está À Venda Dê Uma Olhada Uma Nave E Um Tonalizador Legal Obrigada Por Comprar No Reverso Procurando Por Alguma Coisa Tem Algo Que Você Agora Vamos Lá Falar Com A Hal Thorne Tem Recompensa Para Nós Você Não Desiste Nunca Né Eliminou Gal Acordou Viajante E Agora Não Para De O Pessoal Nas Ruas Dizendo Como Você 329 É Sério Isso Eu Prefiro Usar Estas Manoplas Tipo Eu Tenho Todos Sete Que Eu Peguei Com As Missões De Meditação Da Ikora E Eles São Assim É Esse Aqui Esse Aqui E Esse Aqui É O Caçador Tá parecendo Um palito Por isso Que eu Prefiro Essa Calça Esse Aqui Que eu Achei Bonito E Esse Que Parece Que ele Tá Musculoso Lá Acho Catalog Tô Onde Estão Os Arquivos Daqueles Novos Cintas É Deixa eu Ver Se tem Mais Alguma Coisa Caçador Caçador Não Dão Vida A Ninguém Eu Desço A gente Não Para De Falar Tá É Esse Foi O Marco Do Crisol Com Caçador Agora Vamos Para O Titã Cintas Obrigado.